Será que ela tem? Vão para o quadril do ano que se enganou ele Se enganou o anozinho Tirei o dinheiro que ela que escolheu Que ela quer que ele tá longe Foi É isso aí 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 Asi O O O O O O O O O A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL